A revista vexatória é um procedimento instituído nas unidades prisionais e nas unidades de sócio-internação que representam uma violação à dignidade da pessoa porque submete ela a um procedimento de exposição indevida. As pessoas são forçadas para conseguirem entrar em qualquer dessas unidades e conseguirem visitar os seus parentes ou amigos que estão lá internados. Muitas vezes despirem de suas roupas. Existe todo um procedimento e existem até alguns roteiros como levantar os braços, agachar, pular. O uso do espelho também para analisar as cavidades mais íntimas da pessoa. Tudo isso para verificar se existe algum material ilícito sendo levado para dentro de alguma unidade prisional ou de sócio-educação. A principal questão é que esse tipo de revista, primeiro ele não se adequa a uma realidade tecnológica que nós temos hoje que já é capaz de identificar objetos estranhos no corpo sem a necessidade de uma invasão tão grande sobre, dentro da pessoa. Então, esse tipo de procedimento viola a dignidade e viola a intimidade. No campo da infância, que é onde eu atuo atualmente na coordenadoria de infância, isso além de gerar um prejuízo de ordem física e psíquica à criança, isso acaba desincentivando a que os filhos de internos ou parentes menores de internos venham visitá-los e não reincentivando essa ressocialização, porque as crianças e adolescentes também passam por esses procedimentos de revista. Então, acaba afastando as famílias. Na verdade, o fim da revista vexatória, ele se destina exatamente para reunir as pessoas, para reincentivar esse convívio sem a violação tão séria e tão grave sobre cada um deles. É fato, tem toda razão. E nós percebemos que a população carcerária, ela tem um viés de grupos tidos como vulneráveis. São as mulheres, são os negros, são as pessoas carentes de recursos. E é evidente que nos consulados, nos aeroportos e nos bancos, ninguém se submete a esse tipo de revista, porque ela é absolutamente desnecessária e ineficiente. Mas, ao arrepio dos tratados internacionais e das leis que preveem o direito à visitação, que resguardam a integridade física, a imagem, a privacidade, a intimidade, a própria honra do ser humano, eles subtraem o direito do preso e dos familiares de terem contato, permitindo esse convívio familiar e impõe um constrangimento que se assemelhe a uma tortura. O tratamento é degradante. Em especial, as mães são humilhadas e nada mais oportuno do que esse projeto, na proximidade de comemoração do Dia da Mulher, porque elas são as mais violadas, violentadas, e são punidas por algo que não fizeram. transcende-se a pena e elas são submetidas a uma pena que se equipara a uma tortura, porque é cruel a história, essa revista, impor a uma mulher, a uma senhora, a uma pessoa adulta ou até a uma criança que abra suas pernas, pule, se agache na frente de outras pessoas também sem roupas, é um tratamento que não se pode mais admitir. Vejo com ótimos olhos essa iniciativa e creio que é importantíssimo que o Rio de Janeiro avance nesse tema, porque outros estados já consolidaram essa normativa e não se pode admitir em nenhum estado da federação do nosso país que se perpetue essa prática generalizada de submeter a revista íntima àqueles que vão realizar visitas. e não se pode admitir.